Falei que eu ia falar da Estônia Que às vezes a gente dá uns passos para frente Uns passos para trás O Red Da inteligência financeira Da unidade de inteligência financeira Da Estônia Quer recomeçar a regulação De cripto aqui na Estônia E quer revogar Todas as criptolicenças Todas as licenças Emitidas até o momento Pois é Então Falei que às vezes A gente dá um passo para frente Alguns passos para trás Essa notícia saiu ontem É super recente E agora eu vou atrás De mais informações Não tive tempo de ver o que os caras estão Querendo fazer Mas os caras estão Estão pensando em Voltar E refazer As licenças O Great Reset das Criptos também Pois é Cara Os caras vão querer fazer aqui Uma Uma licença O capital mínimo Olha só Ele quer começar aumentando O capital mínimo Que era 12 mil euros Era barato Era barato Era barato A casa 12 mil euros Aí para você Poder tirar a licença Né Querendo aumentar para 350 mil euros A proposta que os caras estão fazendo E querem revogar Já revogaram Ano passado 1808 licenças A gente viu Isso aqui Né Atualmente tem 400 licenças Ativas na Estônia A gente viu isso Nessa revogação Das licenças do ano passado Revogou um monte A gente tem uma casa De 400 licenças Na Estônia Hoje Mas os caras Querem rever E revogar todas E querem revogar todas Teve Ana Teve o ano passado Teve o ano retrasado Tá Nos dois últimos anos Tem um índice de revogação De licença De cripto Muito alto Aqui na Estônia Teve 2019 Teve 2020 E os caras Continuam falando E vão tentar agora Revogar todas E Relançar Uma regulação nova Eles não querem deixar Porque a Estônia Foi um dos primeiros países A criar Uma regulação Em relação a cripto Né Blockchain Wallet Emissão de criptomoedas Então A revolução A regulação estoniana Ela é Até friendly Tá Sempre foi uma jurisdição Mais friendly Só que por causa De ser amigável A galera Veio fazer sacanagem Na Estônia Não foram poucos Conheço alguns E Essa facilidade De tirar licença Na Estônia Ter leis claras Tal Abrangentes E amigáveis Trouxe muito projeto Que não quer saber De trazer benefício Para a Estônia Quer saber De ter só benefício Próprio Né Muito golpe Muito golpe Muito golpe Muito exit scam Muito rug pull Muito Muita Coisa errada Acontecendo aqui E aí Os caras Estão fechando O cerco Né Primeiro Revogando as licenças Dificultando Até pouco tempo Atrás Era mais fácil Abrir conta Em banco Aqui Hoje Está praticamente Impossível Mesmo no LHV Está super difícil De abrir conta Em banco A galera Está procurando Por alternativas E agora Veio mais essa Então Mesmo a Estônia Que é o paraíso Cripto É o planeta Cripto Não sei o que Meus amigos Nunca foi bem assim Porque o marketing A forma como Eu já comentei aqui A forma como Os estonianos Envelopam a mensagem Eles são muito Muito bons Marqueteiros Tanto é que Todos os produtos Soviéticos Aquelas criações Soviéticas As grandes inovações Soviéticas Eram todas Idealizadas Aqui na Estônia A Estônia Era o polo De marketing Da União Soviética Os caras Os caras São muito bons De marketing E meio que Pouco importa Estou falando Em nível de governo Pouco importa Se condiz Muito com a realidade Ou não Importa vender Vender a imagem Isso acontece Acontece A gente sabe Que acontece Aqui na Estônia É É E acontece Tanto é que Foi uma escolinha De marketing Para mim Foi uma escolinha De marketing Tudo aquilo Que eu luto contra De primeiro Primeiro cria Primeiro lança Depois E marketing Não Aqui é muito Invertido Isso E é muito normal Para eles É muito natural Isso aqui na Estônia E eu estou ainda Tentando não ser picado Por esse bichinho Mas é difícil Porque os caras Aqui são punk Os caras são punk Então assim Os caras estão voltando Atrás Querem rever As licenças cripto Daqui E vão introduzir No parlamento Tentar passar Esse projeto de lei Rever Vamos ver o que vai acontecer Aí Cenas dos próximos capítulos Vou acompanhar De perto E vou trazer Para aqui Para o bloco O mais rápido Possível Esse tipo De informação Porque ela Ela nos interessa É do nosso Gaut Rothbard Terra dos Copywriters Eu não sei Se é terra De copywriter Aqui na Estônia Eu acho Que é terra Do marketing Não sei Se é do copywriter Né Eu acho Que é mais Em relação A marketing Mesmo Eu acho Que cara Vai O que eu falo Cara Eu vou ter que Procurar Eu vou ter que Procurar Depois Mas Deixa eu Ó Vamos ver Por favor Vou tentar Vou tentar Numa tacada Vou tentar Ver se eu acho Rápido aqui É Estônia Blockchain De forma De forma Deixa eu ver Ah Falei Que eu ia Tentar Numa tacada Deixa eu ver Se é esse PDF Aqui mesmo Deixa eu Vou confirmar Só Eu não quero Trazer Informação Errada Quero trazer Informação Né Aqui Agora Beleza Deixe Para a segunda Parte Aqui 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 Achei 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 Não demorei Muito Não demorei Muito Olha só Vou pôr o link Para vocês Estônia .com Site Oficial Não é Não é um terceiro Falando da Estônia É Estônia Então vamos ver O que a Estônia Fala sobre A tecnologia Blockchain Né Apesar do Blockchain Ter se tornado Um hot topic Né Nos últimos Anos recentes A Estônia Começou a testar A tecnologia Ainda em 2008 Mesmo Antes Do Paper Do Bitcoin Cunhar o termo Blockchain Que cunha o termo Blockchain Ser publicado Primeiro O white paper Do Bitcoin Não cunha o termo De blockchain Né E os caras Os caras Publicam Propaganda Oficial Documentação Oficial Da Estônia Do governo Que os caras Começaram a testar A tecnologia Ainda em 2008 Mesmo antes Do paper do Bitcoin Ter sido publicado Cara Assim Quando eu falo Que que é o marketing Estoniano Tá aqui Eu faço Eu vou fazer Eu vou fazer Tá aqui Cara É Então E aí Né Não sou eu Falando Eu Mano São os caras Falando Os caras Têm o dom Os caras Têm o dom Os caras Têm o dom De falar Que eles Tão usando Blockchain Desenvolvendo Blockchain Testando a tecnologia Mesmo antes Do Bitcoin Existir Cara Mesmo antes Do paper Do Bitcoin Tá aí Tá aí Tá E tá aí O paperzinho Dos caras Cara É Tá aí Aí eles Têm esse KSI Blockchain Usado Pela Estônia Que foi Feito Pela Guard Time Tem até Tem Tem Publicação Tem artigo Que os caras Fazem uma brincadeira Dizendo que Nossa Será que Satoshi Nakamoto Não é estoniano E aí Esse KSI Blockchain Da Estônia Que eles Se orgulham Tanto Não é público Não é verificável E o que eles Fazem É Hashes De Hashes Cara Hashes De Hashes Que a gente Conhece Merkle Tria Quanto tempo Hashes De Hashes Né Pra garantir Que a informação Tá lá Mas não são Blocos Não é Um blockchain Não é Cara E aí Os caras Vendem Cara E sério Eu fazia Ia apresentar Em evento Aqui Com stand E tal Standzinho Do Original Mai Os caras Vinham No stand O que você está fazendo Como que você faz Não sei o que Tipo Interrogatório E quando fala Que eu estou fazendo Blockchain aqui Os caras brincam Você é concorrente Da Queridinha Porque a guard time É gigantesca Aqui na Estônia Então Quando eu saio Do Brasil A toque de caixa Venho pra Estônia Eu descubro Que ele já tem A queridinha deles Onde os caras Falam Que estão fazendo Blockchain Mesmo antes Do Bitcoin Em nível Institucional Do governo Como que eu posso Concorrer com isso Onde Como que eu consigo Introduzir Minha empresa No mercado Brasileiro Vende um mercado Quando os caras Fazem esse tipo De propaganda Dentro de casa É difícil Cara É difícil É difícil É difícil É difícil Mas está aí Provado Falei Está aqui Documento oficial Do governo Documento oficial Do governo São Os caras São bichão Mesmo Os caras São bichão Mesmo Pois é Pois é Então Voltando A Estônia Volta agora Atrás Vai revisar Toda Toda sua Política Toda sua Obrigado.